Oi gente, eu sou a Menina de Prata, no vídeo de hoje eu estou aqui para fazer uma maquiagem artística no tema de festa junina, estou com a minha pele preparada, coloquei as lentes e arrumei o cabelo então hoje vou mostrar para você o passo a passo dos olhos e da decoração, que eu vou usar essa tinta guache são aquelas tintas infantis que a gente costumava usar na escola ela vem com seis cores, tem as cores primárias, vem a cor preta, tem também a cor amarela vem a cor azul, a cor vermelha, a cor branca e vem a verde, que não é a cor primária, mas eles resolveram colocar na caixinha então vem ela, são essa marca aqui, eu não conheço, mas eu vou testar e mostrar tudo para vocês, vamos lá Bom gente, eu vou começar fazendo os olhos, vai ser com maquiagem social mesmo vou utilizar esse corretivo branco da Jasmine, ele é um corretivo totalmente branco e é ótimo para esse tipo de maquiagem eu vou aplicar só um pouquinho na pálpebra e já rende bastante, então vale a pena você investir nesse corretivo e eu tenho já faz alguns anos, faz uns dois anos para mais, então ele compensa bastante eu vou utilizar essa paleta da Ludurana, ela é super pigmentada e o preço muito acessível é a melhor paleta que eu já usei até hoje, com a pigmentação perfeita, vou utilizar esse tom de azul ele é um tom muito bonito, vou começar a aplicar no cantinho do olho, dando batidinha com esses pincéis de esponjinha para fazer a segunda cor, vou usar essa paleta também da Ludurana, mas ela é da linha Tango vou utilizar esse primeiro vermelho aqui, é um vermelho sangue bem forte vou aplicar ele do lado do tom azul, dando batidinhas também com o pincel para poder depositar essa sombra vou voltar com a primeira paleta e vou usar esse tom de verde do lado do vermelho, também aplicando, dando batidinhas para depositar toda a sombra aqui do lado agora eu vou utilizar essa paleta da Louisense, neon vou utilizar esse amarelo, que é um tom bem pigmentado que eu tenho e vou aplicar no cantinho do olho, no restante que sobrou, dando batidinhas também eu já estou com o olho pronto e vou mostrar o outro para vocês como que eu fiz usando esse pincel da Macrylan, o número é 0902 a gente vai fazer movimento de vai e vem para poder esfumar apenas as bordas dessa nossa sombra colorida bem no côncubo, que eu apliquei a sombra até no côncubo e a gente faz movimento de vai e vem vou utilizar agora esse corretivo da Bell Angel ele é bem clarinho, a gente vai aplicar aqui no cantinho do olho para poder delimitar essa sombra e poder tirar os borradinhos que passou a mais que a gente não quis vou utilizar o próprio dedo mesmo, dando batidinhas até ficar com total absorção e ficar numa cor uniforme agora para a gente fazer a parte de baixo vamos utilizar o mesmo pincel que a gente usou para esfumar e vamos só passar ele sujo com o restante da sombra não precisa pegar mais, tá bom? é só fazer o movimento de vai e vem na linha d'água, rente a linha d'água vamos começar utilizando a tinta preta da nossa tinta guache para a gente poder fazer os nossos desenhos eu vou começar fazendo a bandeira as bandeirinhas de festa junina então a gente tem que fazer o nosso cordão o nosso varal de bandeira de festa junina a gente vai fazendo aqui abaixo dos olhos eu não vou fazer bandeira reta vou fazer em curvinhas está fazendo ondinhas que fica mais legal, mais bonitinha mas faz da sua preferência e agora eu vou usar tinta azul para fazer a nossa primeira bandeirinha vou fazer a bandeirinha tradicional mesmo aquela no formato de M de cabeça para baixo a gente vai fazendo e aplicando tinta, tá bom? depositando a tinta porque a tinta guache é rala e aqui desse lado eu vou fazer a bandeirinha no formato de triângulo e a mesma coisa a gente deposita um pouquinho de tinta e ficou assim, ó eu fiz as bandeirinhas vermelha verde e amarela fui intercalando entre bandeirinhas a tradicionais e a formato de triângulo agora eu comecei a fazer os nossos retalhos na pele e como vocês mesmos conseguem ver a tinta guache é uma tinta rala então tem que aplicar e depois depositar um pouco de tinta esperar secar e fazer a segunda camada eu utilizei duas camadas nas cores forte e só na cor amarela que eu tive que utilizar três eu tô aplicando aqui um pouco mais abaixo mas dá pra vocês verem mesmo assim o quanto ela é rala ela é muito ralinha essa tinta amarela dá pra ver a pele claramente então tive que fazer três aplicações pra dar uma cobertura até que legal e ficou assim a nossa maquiagem artística do tema festa junina mas a intenção aqui é mostrar pra vocês como que eu fiz a maquiagem com a tinta guache eu finalizei os retalhos fazendo o contorno deles fazendo detalhes xadrez de bolinha fiz alguns detalhes no minha pele pra ficar mesmo com o tema fiz de duas a três camadas no retalho apliquei um batom nude coloquei cílios postiço e só passei um lápis preto debaixo do olho tá bom espero mesmo que vocês tenham gostado da maquiagem de hoje um beijo fiquem com Deus e tchau tchau até o próximo vídeo tchau